Galo, Galo Os jogadores do Atlético se reapresentaram na cidade do Galo na Manhã deste domingo para um breve café da manhã. De lá, seguiram para o aeroporto de Confins. O Atlético viaja para o Equador, onde na quarta-feira enfrenta o Independiente Del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Vejo uma partida disputada, uma partida a qual a gente vai se entregar ao máximo para estar vencendo. E eu acho que o Galo tem que, toda partida que disputar, tem que pensar na vitória. Não vamos viajar à toa, a gente vai ir pensando nesse resultado positivo. E agora é todo mundo pôr a cabeça no lugar que a gente vai fazer uma grande partida lá. Lucas Prato marcou dois gols na vitória sobre o Vila Nova e segue em busca da classificação antecipada para as oitavas de final. É importante para a classificação a semifinal de Mineiro. E agora temos que ir ao Equador e tentar ganhar o jogo para já classificar o resultado de final. É um time difícil, mas sabemos que aqui eles vinham mais a defenderse. Eles quase não atacaram aqui. Então, lá eles vão jogar mais aberto porque eles precisam também de ganhar para ficar na zona de classificação. Então, a gente sabe que empatando o jogo a gente classifica, mas sabemos que merecemos ganhar e temos que tentar fechar esta semana com a classificação. E se ganhamos, sabemos que podemos ser um dos melhores primeiros na fase do grupo. Então, sabemos que podemos ganhar lá e também sabemos que eles vão jogar muito mais aberto do que jogaram aqui. Claro, ontem foi um jogo importante que a gente conseguiu a classificação. Agora vamos lá no Equador tentar fazer um bom jogo e também tentar a classificação que vai ser bem importante para a gente.